Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao Show Artista da Terra, um projeto do músico percussionista Tavares Lima, aprovado no edital 005 de 2020, denominado Concurso de Projetos Culturais, Patrimônio da Nossa Terra. Edital este, lançado pela Secretaria de Cultura de Arroio Grande, com homologação do Conselho Municipal de Cultura e financiamento com recursos da Lei Aldir Blanc. O projeto tem por intuito levar entretenimento, lazer e cultura via as redes sociais, bem como dar visibilidade aos artistas desta terra de Mauá e de Basílio Conceição, terra esta que empreende e tem cultura pulsante, assim como esses dois vultos ilustres de Arroio Grande que citamos há pouco. Temos por meta abrir mais espaços pós-pandemia para nossos artistas. Para tal, shows virtuais como este, assim como editais e projetos que protagonizem os trabalhadores da economia criativa que são de suma importância. O Show Artistas da Terra conta com mais ou menos 30 trabalhadores da nossa cultura, desde músicos, técnico de apresentação, iluminação, designer, videomaker, fotógrafo, apresentador, entre outros, fazendo com que os recursos da Lei Aldir Blanc circulem auxiliando diretamente os trabalhadores da economia criativa e, consequentemente, aquecendo a economia local. Aumente o volume e venha conosco curtir o Show Artistas da Terra. Marcelo Froz, 39 anos, 19 anos de música. Cantor, compositor, violonista, guitarrista, membro fundador da Cão de Guarda e Burbon Shot. Integrou também Barbados e Pilantras. Atualmente com um projeto de trabalho solo intitulado Marcelo Froz, Gritos e Navalhas, produz seu próprio material que já está disponível nas plataformas digitais. em destaque, deixa esse rock queimar. Com vocês, Marcelo Froz. Só mais um gole que é pra esquentar A solidão nessa noite tão fria Desce mais um bourbon Acenda um cigarro e escuta só essa canção Você se convence que isso vai passar E vai ter amigos e alguém pra amar Então a verdade vem pra socar o teu rosto Só pra te fazer acordar Oh 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 Dá pra ver Nesses olhos tão tristes Aquele vazio à espera de alguém Lá no fundo você ainda insiste Em sorrir pra todos só pra disfarçar Só mais um gole que é pra esquentar A solidão nessa noite tão fria Desce mais um bourbon Acenda um cigarro e escuta só essa canção Você se convence que isso vai passar E vai ter amigos e alguém pra amar Então a verdade vem pra socar o teu rosto Só pra te fazer acordar Dá pra ver nesses olhos tão tristes Aquele vazio à espera de alguém Lá no fundo você ainda insiste Em sorrir pra todos só pra disfarçar Yeah 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 Aquele vazio à espera de alguém Ei, se algum dia em algum carnaval A gente se olhar Algo pode rolar Vem, se algum dia em uma outra vida Vem, se algum dia em uma outra vida Deixa esse rock Deixa esse rock esquentar Você pode até gostar Deixa esse rock esquentar Deixa a cama queimar Sim Sei que as vezes eu passo do ponto É que já estou pronto pra ir até o final Sim, parece que eu estou preso aqui Mas quando eu te vi, eu não vou mentir Que ia ser tão foda sair e beber E quem sabe se perder Deixa esse rock entrar A tua pele tatuar Deixa esse rock esquentar E se você esquentar Eu vou querer ficar É só você deixar E se você é tão foda E ia ser tão foda se eu te convidar E você aceitar Deixa esse rock esquentar Você pode até gostar Deixa esse rock entrar Na tua pele tatuar Deixa esse rock entrar E se você esquentar Eu vou querer ficar É só você deixar Essa música se chama Deixa esse rock queimar Ela está em todas as plataformas digitais Segue lá Marcelo Frost E é isso aí A gente vai encerrar com Um cover chamado Wonderwall do Oasis Espero que vocês gostem É mais ou menos assim A gente vai encerrar com A gente vai encerrar com I don't believe that anybody feels the answer about you now Ain't all the roads you have to walk your whites in Ain't all the lies that leads the world to blinds There are many things that I'd like to say to you, but I don't know how Because maybe you're gonna be the one that saves me And out and around, you're my wonder one Today was gonna be the day, but I never threw it back to you By now you're sure somehow realize whether not to do But I don't believe that anybody feels the way I do about you now Ain't all the roads you have to walk your whites in Ain't all the lies that leads the world to blinds There are many things that I'd like to say to you, but I don't know how I said maybe You're gonna be the one that saves me And out and around, you're my wonder one Because maybe, you're gonna be the one that saves me And out and around, you're my wonder one And out and around, you're my wonder one And out and around, you're my wonder one Você é minha mulher Valeu gente, até a próxima Saninho Silva 43 anos 30 anos de música Desde 2006 Vem atuando na música regional gaúcha Dois CDs gravados e lançados O primeiro intitulado Primeiro Galope Lançado no ano de 2007 O segundo Intitulado Do Meu Jeito Lançado no ano de 2019 Participou de inúmeros festivais Em destaque o Espocanto Onde sagrou-se campeão Na edição do ano de 2017 Participou também De várias gravações de programas de TV Em destaque Programa Volmir Martins Na TV Bandeirantes Fogo de Chão Na Ubra TV E Galpão Crioulo Na RBS TV Com vocês Saninho Silva Me enfeitiçou o teu olhar Quando cruzei no teu rancho Meu coração Meu coração bateu asas Como se fosse um carancho Me envi de novo Me envi de novo um guri Brincando à beira da sanga Que avistou sobre os espinhos A mais doce das pitangas Que avistou sobre os espinhos Que avistou sobre os espinhos A mais doce das pitangas Meu muro trocando orelha Vem se assombrando por nada Só de fácil escarceia Num trote decolatada Até parece que sabe Que passa em frente a morada Jeito de fruta madura Que nasce e gosta de mato No meio da japicã Espinho de unha de gato Pensei em roubar-te um beijo Tampocca cor de carmin Vem se assombrando por nada Fem se assombrando por nada Lá ac GCidão Fem se assombrando por nada Fem se assombrando Morena dos meus encantos Na espera beira da estrada Perfume de flor do campo Na mansidão das aguadas Talvez na volta do povo Me apeie junto à cancela Trazendo sonhos e planos E a flor mais linda pra ela Trazendo sonhos e planos E a flor mais linda pra ela Meu muro trocando orelha Vem se assombrando por nada Só de fácil escarceia Num trote decolatada Até parece que sabe Que passa em frente a morada Gente de fruta madura Da que nasce costa de mato No meio da japicã Espinho de unha de gato Pensei em roubar-te um beijo Da boca cor de carmim Meu muro trocando orelha Vem se assombrando por nada Só de fácil escarceia Num trote decolatada Até parece que sabe Que passa em frente a morada Jeito de fruta madura Que nasce costa de mato No meio da japicã Espinho de unha de gato Pensei em roubar-te um beijo Da boca cor de carmim Morena dos meus encantos Bom, agradecer Convite do meu amigo Tavares Também pela iniciativa De mobilizar vários estilos musicais A gente poder se encontrar No palco Com grandes artistas Que temos aqui na nossa terra Agradecer ao Charles Por ter aceitado o convite Também para nos amadrinhar Vamos cantar então Vou cantar agora a música Noites na Querência Uma letra do nosso eterno amigo Junei Brasil Rodrigues Esta música que está no meu primeiro CD Titulado Primeiro Galope Musicada por mim Arranjos de Miguel Vidal Grande amigo também Compositor Grande instrumentista também Que temos aqui no nosso município Vou fazer para vocês então Noites na Querência Morne morena cai a noite Sobre o pago Surge uma estrela Preludiando a noite escura Num galpão entre a peonada Corre um trago E um mate novo Espumando de erva pura Há no piquete Uma égua cabordeira Relinchando pela parte da manada E um gado manso Se aproxima da mangueira Procurando no chiqueiro A terneirada É cantiga de vento e de sanga Sinfonia noturna da querência É saudade da prenda É ausência Com sabor de araçá e de pitanga É cantiga de vento e de sanga Sinfonia noturna da querência É saudade da prenda É ausência Com sabor de araçá e de pitanga Uma coruja no poste da porteira É o mau agouro por peão mais assustado E o vento morno da noite veraneira Se faz cantiga no fio do ar amado Uma cordiona resmungando uma vaneira Se entrevera bordoneios de violão E a presença da China cabordeira Se faz recordos aporreando o coração É cantiga de vento e de sanga Sinfonia noturna da querência É saudade da prenda É ausência Com sabor de araçá e de pitanga É cantiga de vento e de sanga Sinfonia noturna da querência É saudade da prenda É ausência Com sabor de araçá e de pitanga É cantiga de vento e de sanga Sinfonia noturna da querência É saudade da prenda É ausência Com sabor de araçá e de pitanga É ausência Com essa próxima música aqui Nosso amigo conseguiu ser contemplado No nosso primeiro festival Nosso primeiro espocanto virtual A gente conseguiu conquistar o terceiro lugar Com essa marca O que traz a alma pra dentro Uma letra Do meu amigo Marcelo Parado Musicada por mim Essa música nasceu Em um dos festivais fechados Que a gente participa Que é a Rinconada Onde eu expresso todo o meu carinho Por aquela gauchada lá Onde eu aprendi bastante coisas Vamos fazer então O que traz a alma pra dentro 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 A noite de lua crescente, num galpão arrinconado A escuridão que se imposta, trazendo o espelho da lua Ajeitando o corpo bucatre, na sombra do meu candeiro Noite grande não se turva, clareando o amanhecer dos dias Não se encosta no luar, um simples gesto ao ver Num candeiro a me clarear, vida, o campo e o tempo Na caminhada aterrunha, que traz a alma pra dentro Num simples gesto de olhar, clareando o amanhecer dos dias Não se encosta no luar, um simples gesto ao ver Num candeiro a me clarear, vida, o campo e o tempo Na caminhada aterrunha, que traz a alma pra dentro Num simples gesto de olhar, clareando o amanhecer dos dias No canto que anuncia, apaga a luz no candeiro Pra empezar novo dia, num rude e singelo canto Que brota da luz do luar, o meu sono a se pensar Quando o lampão apagar, descanso de alma e paz Não se encosta no luar, um simples gesto ao ver Num candeiro a me clarear, vida, o campo e o tempo Na caminhada aterrunha, que traz a alma pra dentro Num simples gesto de olhar, clareando o amanhecer dos dias Não se encosta no luar, um simples gesto ao ver Num candeiro a me clarear, vida, o campo e o tempo Na caminhada aterrunha, que traz a alma pra dentro Num simples gesto de olhar, clareando o corpo cansado Bom, graças, agradecer mais uma vez o Tavares Pela iniciativa e o convite Foi um prazer participar desse projeto E é sempre um prazer pra gente subir no palco E poder mostrar o nosso trabalho Simples, mas feito com muito carinho Pra o apresso de todos Muito obrigado Olga Bretanha, 20 anos Tem familiarização com a música e arte desde a infância Participou do festival Aimônia Encanto Bem como em diversas apresentações especiais Em eventos do município Com o período pandêmico Através de vídeos e lives Olga vem ganhando cada vez mais visibilidade No espaço musical de Arroio Grande Para o apreço de senhores e senhoras Olga Bretanha, acompanhada do Charles Guerreiro Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado e que eu entendo As suas queixas tão justificáveis E a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei enquanto você me procurou Será que eu sei que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Amor, eu sinto a sua falta E a falta é a morte da esperança Como o dia em que roubaram o seu carro Deixou o amor imenso Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor de 15 anos Por onde andei enquanto você me procurou E o que eu te dei Foi muito pouco ou quase nada E que eu deixei Algumas roupas bem atrás Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava O que eu te dei Que eu te dei Que eu te dei Que eu te dei E o que eu te dei E o que eu te dei Foi muito pouco ou quase nada E que eu deixei Algumas roupas bem atrás Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Ah 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 ahh Ah 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 E agora o que eu vou fazer Se teus lábios ainda estão molhando os lábios meus E as lágrimas não secaram com o sono que fiz E agora como eu posso te esquecer Se teu cheiro ainda está no tranceiro E teu cabelo está enrolado no peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar E te beijar De novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço com o seu Nossos nomes que tem um N como um N E agora como eu posso te perder Se teu corpo ainda guarda o meu prazer E meu corpo está moldado com o teu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Espero que você retorne Pra que eu possa te abraçar Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você adorne Pra que eu possa te abraçar E te beijar De novo De novo De novo De novo Achei um cabelo solto Aqui no meu sofá E que era castanho Bem da cor do teu Logo Me deu saudade Do teu namorar Por onde que tu anda Achei Um cabelo solto Aqui no meu sofá E que era castanho Bem da cor do teu Logo Me deu saudade Do teu namorar Por onde que tu anda Qual é o nome do teu novo amor Ainda mora no interior Aí tá frio ou tá calor A tua mãe ainda me odeia Ainda vai pro bar toda sexta-feira Ainda existe aquela vela que ficava na tua cabeceira Oh 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 Eu achei um cabelo solto aqui no meu sofá Porque era castanho bem da cor do teu Logo, me deu saudade do teu namorar Por onde que tu andas? Qual é o nome do teu novo amor? Ainda mora no interior Aí tá frio ou tá calor A tua mãe ainda me odeia Ainda vai pro bar toda sexta-feira Ainda existe aquela vela que ficava na tua cabeceira Qual é o nome do teu novo amor? Ainda mora no interior Aí tá frio ou tá calor A tua mãe ainda me odeia Ainda vai pro bar toda sexta-feira Ainda existe aquela vela que ficava na tua cabeceira Eu achei um cabelo solto aqui no meu sofá E que era castanho bem da cor do teu É isso, obrigado. Obrigada, Tavares, pelo convite. Elivelton Borges Em primeiro lugar, agradecer a galera de samba Valeu, valeu Tavares, pelo convite Tive visão Posso falar Não foi legal Não pegou bem E vou entrar E vontade de chorar Em bênção Ela não vem em sua dor Mas pra mim tá tranquilo Eu vou zoar O crime é de partida Vou dar sequência na minha vida De bobeira que eu não estou E você sabe como é que é Eu vou Mas poderei voltar Quando você quiser Demorou, vai ser melhor Eu tinha visão Posso falar Não foi legal Não pegou bem Tive vontade de chorar Nem bênção Ela não vem em sua dor Mas pra mim tá tranquilo Eu vou zoar O crime é de partida Vou dar sequência na minha vida De bobeira que eu não estou E você sabe como é que é E eu vou Mas poderei voltar Quando você quiser Demorou, vai ser melhor Vamos mudar então assim Não para, não para, não para Vou relembrar aquele tempo assim Domingo deve te encontrar E desabafar Todo o meu sofrer Estar ao teu lado Esquecer de tudo Tudo que eu amou Até hoje nos fez sofrer Esquecer as brilhas E deixou querida E que até hoje não cicatrizou Te amar de novo Faço parte da vida Abre o coração Tudo tem sentido e tem razão Olá seu rosto meu Chega mais perto de mim Faça de conta que eu sou teu namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor Pior é te perder Fala seu rosto meu Chega mais perto de mim Faça de conta que eu sou teu namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor Pior é te perder Amor Pior é te perder Amor, amor, amor Pior é te perder Amor Amor Domingo Oh, beleza Oh, beleza Vamos assim então Vou deixar meu último recado aí Agradecer a galera aí que me convidou A nossa galera do sample que a gente diz aqui Partido alto é aquilo que eu gosto sempre Meu bando caixinha anda ali no fundo Como é que é, David? É, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá E vai pra lá Lá no cacique sombra Fica de marra, vem cá Porque nessa onda vem cá Meu bando já vai navegar Eu tô dando a partida Eu, 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 eu 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 É, pois é Estou procurando o José Vou te invitar o qualquer Quem é Bahia, eu achei Tô de olho no macarachê Ganhei uma festa no Cadomblé Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Acabou a comida Acabou a bebida Acabou a casa Tomou pra mim Opa Sabou pra mim O bagaço da lareja Valeu, valeu, gente Tchau, 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 tchau Tchau, gente. Obrigado. Cassiano Lima, 29 anos, mais de 15 anos no ambiente musical, músico arroio-grandense, renomado e conhecido na metade sul do estado. Nesses mais de 15 anos, teve passagens por inúmeras bandas. Vamos destacar algumas. Grupo Carícia, Levada Louca e Doideira. Hoje trilha seu próprio caminho com o trabalho solo Cassiano Lima e Banda. Tem registros autorais em todas as plataformas digitais. Confira Me Perdeu e Seu Refém. Com vocês, então, Cassiano Lima. Vambora, vambora, gente. Antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer a todos os músicos que estão aqui junto com a gente. É de extrema importância a gente sempre ressaltar isso aí, porque são os caras que compram a nossa loucura que estão sempre junto com a gente. Vambora. Vamos, atira, meu filho, vai. Tô com saudade Vambora. 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 Que você não quer mais chorar Aqui Vou com saudade De ter você De amar você Debaixo dos meus sóis Dia de chuva Estou aqui sem este Para me poder Poder te chamar de minha Cada vez que eu mais É na praça de esquecer Mas é que pra você Eu tava feliz Mas é na praça de diferente Tudo que rolou É presente Os clubes são me iludir Te exigir demais É que só o seu amor Sabe me fazer tão bem E agora virei seu refém E hoje estou em suas mãos Para te convencer Meu coração Que você não quer mais morar Aqui Balança, balança É que só o seu amor Sabe me fazer tão bem Bora, virei seu refém E hoje estou em suas mãos É difícil convencer Meu coração Que você não quer mais morar Aqui Se eu refém Não vou parar não Vambora, só amanhã Só amanhã Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus efeitos Seus costumes, suas caras Pra que mudá-las? Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Deixa tudo do seu gosto Sem cobrar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Vambora, vambora Sente que no final Fica tudo bem A gente se ajeita Numa cama pequena Faz o problema Sai dançando, sai dançando Então você adorbece Meu coração E nobrece E a gente sempre se esquece De tudo o que passou Então você adorbece Meu coração E nobrece E a gente sempre se esquece De tudo o que passou De tudo o que passou Não precisa mudar Vou saber fazer o seu gosto Deixa tudo do seu gosto Sem levar nenhuma mágoa Seca o meu coração Sente que no final Fica tudo bem A gente se ajeita Numa cama pequena Faz o problema Tipo de amor Então você adorbece Meu coração E nobrece E a gente sempre se esquece De tudo o que passou Então você adorbece Meu coração E nobrece E a gente sempre se esquece De tudo o que passou De tudo o que passou Não precisa mudar Você que não precisa mudar Não, 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 não Vamos embora Vamos embora Vamos mais um aí Tchau Odor nesse prival As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito É imortal Odor nesse prival As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito Não, 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 não É imortal É imortal É imortal Vai A noite cai, o frio desce, mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece, protege da sabidão A noite cai, a chuva traz, o vento é a tensão, mas é o amor que está aqui dentro, que acalma meu coração Passa o inverno, chega o verão, o calor aquece minha emoção, não pelo clima da extensão Mas pelo fogo dessa paixão, a primavera acalmaria, tranquilidade maquimera Não queria tanta essa alegria, viver sonhando quem me dera Outro ano é sempre igual, as folhas caem no quintal, só não cai meu amor, pois não tem jeito, é imortal Outro ano é sempre igual, as folhas caem no quintal É imortal É imortal É imortal O que houve de errado e o meu erro foi crer Estar ao seu lado, bastaria Ai meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome Não, 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 não Mesmo querendo, eu não vou me enganar Conheço os teus passos, eu sei dos seus erros, não há nada de novo Ainda somos iguais, então não me chame, não olhe pra trás Bora! E estar ao seu lado, bastaria Ai meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome, não, não me abandone Jamais Eita, vambora? Lá maior, lá maior Gente, muito obrigado pelo convite, né? A cabeça não sabe que eu te amo Vamos lá Vambora Toca o samba E que eu vou me apaixonar Hoje eu só quero é beijar Beijar, beijar A deprê, então eu vou jogar pra lá Hoje eu só quero é beijar Beijar, beijar você Lá lá iá Lá lá o rei Eu vou beijar você Lá lá iá Lá lá iá Lá o rei Eu vou beijar Vambora, vem Meu amor foi embora Por isso eu não tava legal Os meus amigos só queriam Levantar o meu astral Bola pra frente, cabeça equida Tudo bem, isso é normal O desamor não pode ser fatal Pagode, pagode, vai Mãe, meu povo sou do inimigo Mãe, não quero não saber de nada, não Sei que nem tudo é desilusão Mãe, meu povo sou do inimigo Mãe, não quero não saber de nada, não Só quero paz e amor no coração Toca o samba e que eu vou me apaixonar Hoje eu só quero é beijar Beijar, beijar Beijar, beijar A nefri, então eu vou jogar pra lá Hoje eu só quero é beijar Beijar, beijar você Lá, 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 Eu vou viver com aquele adeus Não pude dar luz que marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chegou a ter medo do futuro Que a solidão em minha boca bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Como pude ver essa sombra Que sonho ver nesse passado E na parede do meu quarto Vai custar o seu retrato Quero ver pra não lembrar E sem até me mudar Lugar qualquer que não exista E o pensamento em você Gostava tanto de você Quando o inverno chegar Eu quero estar Eu quero estar junto de você A água e essa rosa Para lidar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Cai chuva Hoje o céu está tão lindo Cai chuva Hoje o céu está tão lindo Meu amor Meu amor Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Pra chegar até aqui Recorri milhas e milhas Antes de dormir Eu não cochilei Os mais belos montes E escalei As noites escuras de frio E chorei Balança, balança A vida ensina O tempo traz o tom Bora! Pra nascer uma canção Pra nascer uma canção O pelo dia a dia Encontro a solução Eu encontro a solução Mas quando bate Quando bate a saudade Eu vou no mar Eu fecho os meus olhos E sinto Você chegar Você chegar Vai, Godin! Uh! Quero acordar de manhã Do seu lado E aturar qualquer papai Ou ficar apaixonado No teu cinto cegado Ver você dormindo É tão lindo Tudo que eu quero pra mim Tudo que eu quero pra mim Quero Quero acordar de manhã Do seu lado E aturar qualquer papai Vou ficar apaixonado No teu cinto cegado Ver você comigo Me sorrindo Tudo que eu quero pra mim Tudo que eu quero pra mim Meu caminho Só meu pai 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 Você não sabe Quanto eu caminhei Obrigado, gente Até a próxima Se Deus quiser Beijo de coração A gente Célio Falcão 21 anos de idade Há mais de 5 anos No meio musical Integrou algumas bandas Como Black White Lado Avesso E atualmente Tem trabalho autoral Como vocalista do grupo Do grupo em brasa Célio Falcão Vamos balançar Vamos balançar Simbora maestro Eu sei que você nunca vai crescer Nem me levar a sério Deu pra perceber Só pensa em você Isso não é mistério Tô indo Tô indo que já deu minha hora Já que acabou todo o respeito Você só me usa e joga fora Por isso eu vou embora Você caiu no meu conceito Um dia você vai pagar tão caro Quando ficar claro Que eu não sou mais eu E nesse dia vai cair a ficha E ninguém te liga Querendo saber se você tá realmente bem Se você precisa de alguém Vai ver que a sua vida é tão vazia Vive na farra Mas não tem ninguém Eu sei que você nunca vai crescer Nem me levar a sério Deu pra perceber Só pensa em você Isso não é mistério Tô indo que já deu minha hora Já que acabou todo o respeito Você só me usa e joga fora Por isso eu vou embora Você caiu no meu conceito Um dia você vai pagar tão caro Quando ficar claro Que eu não sou mais seu E nesse dia vai cair a ficha E ninguém te liga Querendo saber se você tá realmente bem Se você precisa de alguém Vai ver que a sua vida é tão vazia Viver na farra Mas não tem ninguém Você vive na farra Mas não tem ninguém Não Viver na farra Mas não tem ninguém Oh 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 É um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje. Obrigado, Negão, pelo convite. Vamos balançar. Simbora, essa banda maravilhosa. Essa música eu gosto muito. Jorge Versilho, cara que eu sou muito fã. Simbora. Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar sua mão na minha Meu amor Deixa o tempo se arrastar Sem fim Meu amor Não há mal nenhum Gostar assim Oh meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Eu não tenho nada a esconder Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz Eu não tenho nada a esconder Eu não tenho nada a esconder Já é pra valer Eu não tenho nada a esconder Acho que era cefé Meu amor Sei que de hoje isso não vai passar Já ensaiei todo o discurso aqui Vou falar na tua cara e talvez você nem queira ouvir É que o privado do meu celular Já sabe tudo o que vem daí Não me entenda errado, é que eu sou bem mais de agir Então manda foto, faz charminho, toca pose, basiquinho, tatuagem, sol, jotinho Tira a roupa, gosta de provocar Mal acorda, tem bom dia, não entenda, só judia e revola que mania Tua boca, ainda vou beijar Sai da história de fazer joguinho Via de hoje foi tão indecente Marquinha de biquíni no cantinho Malando a cena, sai da minha mente É desse jeito que você embraza Me deixa te mostrar do jeito antigo Mais tarde eu te levo pra minha casa E a gente esquenta do lado ao vivo Sei que de hoje isso não vai passar Já ensaiei todo o discurso aqui Vou falar na tua cara e talvez você nem queira ouvir É que o privado do meu celular Já sabe tudo o que vem daí Não me entenda errado, é que eu sou bem mais de agir Faz assim, faz assim Manda foto, faz charminho, toca pose, basiquinho, tatuagem, sol, jotinho Tira roupa, gosta de provocar Mal agora, tem bom dia, não entenda, só judia e revola que mania Tua boca, ainda vou beijar Sai da história de fazer joguinho Minha de hoje foi tão indecente Marquinha de biquíni no cantinho Malando a cena, sai da minha mente Não sei desse jeito que você embraza Me deixa te mostrar do jeito antigo Mais tarde eu te levo pra minha casa A gente esquenta do lado ao vivo História de fazer joguinho Minha de hoje foi tão indecente Marquinha de biquíni no cantinho Marquinha de biquíni no cantinho Sem desvio que você embraza Me deixa te mostrar do jeito antigo Mais tarde eu te levo pra minha casa E a gente esquenta do lado ao vivo Uuuuh Coisa linda Pra encerrar Vamos fazer aquela Não pode faltar Vamos dar um abraço pra rapaziada do Embrasa O grupo no qual eu faço parte Vamos derreter, grava aí Chora Arrumou as malas, decidiu partir Foi covarde quando não se despediu Mesmo jurando me amar Pra vida inteira Não quis nem se explicar, tá nem aí pra gente Foi tão fria quando me tirou da mente Por que foi me esquecer assim, me despedir assim? Por que não foi lembrar de mim? Mas grava aí O que eu vou falar pra você Tenho certeza que você vai chorar Quando a saudade apertar Você vai me ligar pedindo pra voltar Adivinha Você era mais a razão da minha alegria Porque eu prometo de esquecer um dia Porque eu prometo de esquecer um dia Quando a saudade apertar Quando a saudade apertar Eu não vou te ligar Você não merece o amor Que eu me ligar Lembrar Daquelas cores que eu te dei Lembrando Quando a saudade apertar Quando a saudade apertar Eu não vou te ligar Você não merece o amor Que eu te dei Oh, 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 oh Esse então foi o show Esse então foi o show Artistas da Terra Nosso muito obrigado a todos Convido para que suba ao palco Para dar suas considerações sinais O idealizador do projeto Tavares William Lima Nosso grande idealizador do projeto O show Artistas da Terra Bom, gente Eu sou o Tavares Lima Como todo mundo me conhece Quero dar as considerações finais Do meu projeto Esse foi o projeto Show Artistas da Terra Nesse momento de pandemia Que a gente está vivendo hoje Mudou tudo para nós músicos Nosso meio de trabalhar Virou mais para as redes sociais É outro modo para nós Então Quando fui Há uns 4, 5 meses atrás Aprovado no projeto Do FAC Digital Para mim foi uma novidade Porque eu nunca tinha Trabalhado com esse meio Daí após isso Eu tive muita ajuda E aí então apareceu Essa lei Aldir Blanc Que eu também fiz mais um projeto E fui aprovado Graças a Deus Então assim Eu quero deixar o meu agradecimento Por todos os músicos Que fizeram aqui presente Nesse palco Um por um E também Quero dizer Que Nesse meio que a gente está vivendo hoje Dessas dificuldades Que todo mundo está passando Não só nós músicos Ficou meio complicado para todo mundo A gente está se estruturando Um modo diferente de viver A música Por lives Através de projetos E o nosso dia a dia Ficou diferente Então eu quero agradecer Ao apresentador O Gregory Uma pessoa incansável Tudo que assim Nunca me disse não Deixar meu agradecimento A um cara que Desde o projeto do FAC Me deu todo o suporte Foi o Fabrício O técnico de som Daniel também E agradecer A secretária De cultura Annelise Carconte Por todo o suporte Tudo que a gente Procura Não tem não para eles Estão sempre nos apoiando Espero que todo mundo goste Esse foi um projeto simples Só com artistas da terra Foi o Do modo que a gente procurou fazer E Espero que todo mundo goste Esse foi o projeto Show Artistas da Terra O que a gente procurou fazer Obrigado.